Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, Vitor veio de São Paulo, está visitando a gente aqui. A gente já fez um podcast, meio que um podcast, a gente fez um bate-o-papo para entender um pouquinho aí da história profissional e da vida do Vitor aqui. Sugiro que vocês se acompanhem, tá? Vou pedir para o editor deixar aqui, ó, para a gente, a caixinha para você clicar depois e ver esse vídeo. E eu falei, cara, já que você está aqui, ele nem sabe o que vai rolar, cara, ele nem sabe. Vitor, você achou que você ia sair aqui sem eu apertar você, Vitor? Enfim, né? Galera, é o seguinte, o que é o desafio? Acabei de pegar, eu estou com uma caixa de medicamentos aqui, eu tenho um carrinho de emergência ali, eu tenho uma caixa com alguns outros medicamentos, eu nem sei nem o que tem aqui dentro, eu sei que está em ordem alfabética, mas eu não sei o que tem em cada local desse aqui, não. E o desafio é, o Vitor já fez meu curso de administração de medicamentos, você terminou ele? Quase terminei. Bem, quase terminou. Então eu quero saber o nível que ele tem de conhecimento do curso de administração de medicamentos e de outros cursos que ele fez, tá? Então acompanhe depois da vinheta, não deixe de curtir, compartilhar. Se você gostou disso, será que dá para a gente trazer alguns alunos aqui? Será que seria legal? Deixe aí nos comentários aí. Vamos ver, o Vitor vai ser o pivô dessa situação aí, hein, Vitor? Vamos embora. Vamos embora lá então. Então, depois da vinheta. Vitor, é o seguinte, cara. Ó, eu vou dar uma colher de chá, eu vou começar bonzinho. Eu vou pegar um medicamento aleatório, eu não sei, eu vou até olhar para você para pegar o medicamento, tá? Não sei qual. Eu quero que você defina antes de eu pegar o medicamento. O que você quer? Você quer falar classe do medicamento, ação farmacológica. Você tem duas opções. Ah, acho que ação farmacológica fica mais fácil. Ação farmacológica, farmacodinâmica. É. Beleza? Beleza. É só... Tem o quê? Tem todas as classes misturadas? Ah, não sei. Eu vou pegar alguma coisa aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Opa. Cara, eu peguei alguma coisa aqui. Cara, muito fácil, Vitor. É possível. Lidocaína, pô. Sacanagem. Eu peguei logo isso. O que que é? Cara, você colocou esse medicamento no curso? Eu não lembro de ter visto ele. Tá, Vitor, sabe sim. Você sabe isso aqui. Lidocaína. É líquida. Não, não vi. Eu vi. Não viu? Não vi. Tá, vou dar uma colher de chá. Ele é semelhante à amildarona. Bloqueia canais de potássio e sódio? Sim, só que ele bloqueia mais sódio do que potássio. Por isso que ele tem a... Ele reduz a sensibilidade de dor. Entendeu? Então, a amildarona bloqueia canais de potássio, consequentemente sódio, enfim. Esse aqui, prioritariamente, ele faz mais sódio e cálcio do que potássio. Então, por isso que a gente tem a redução da sensibilidade de dor. Por isso que ele pode ser o quê? Usado para substituir a amildarona quando tem falta. É, mas esse eu não vi. Você tem lá esses medicamentos? Tem. Tá vendo, né? Eu quase fiz o curso. Vamos por fora. Ação farmacológica ou para que serve o medicamento? Ou indicação? Ah, é melhor ação farmacológica. É, eu gosto de farmacologia, hein? Vamos ver, vamos ver. Eu não posso olhar. Vou pegar uma coisa para cá. Será que veio aqui? Etomidato. É um sedativo. Ele não é analgésico. Ele deprime o receptor GABA. Ah, parabéns, parabéns. Boa, boa. Ó, um a um, hein? Um a um. Tipo, é, um a um, tá? Então, você acertou um e o outro não foi, né? Enfim. Farmacologia? Você quer ir na farmacologia? Vai. Beleza, ela está se garantindo a farmacologia, hein? Está vendo as noites de sono que ele não teve? Então, vamos lá, ó. Olhando para cá, vamos pegar uma coisa perto aqui. O que eu peguei? Nossa, é muito fácil, Vitor. Muito fácil, caraca. Hidrocortisona? A hidrocortisona é um corticoide. Qual que é a ação farmacológica dela? Ela bloqueia ali o ácido aracidônico. Se ela bloqueia o ácido aracidônico, eu não tenho nem ciclooxigenase, que é a via inflamatória, e nem eu tenho lipoxigenase, que é a via de imunidade. Então, o paciente fica imunodeprimido. Chato, né? Poxa, deu nem prazo, eu corri de dois a um para ele, ó. Vamos lá, hein? Vou pegar agora nessa camada do lado de cá. Vou parar a mão aqui. Vou descer e vou pegar. Puta merda. Não, cara, só vem coisa fácil. Dopamina. A dopamina, ela é um agonista de receptor alfibeta e aí a gente vai degradá-la por dose. Ela pode ter, dependendo da dose, uma situação que ela vai ajudar mais no cronotopismo, ou seja, na velocidade, ou ela vai ter uma ação mais vasoconstritora. Sem graça, né? Tá sem graça brincar com o Vitor. Eu vou só a primeira, acho que ele errou a primeira só pra falar assim, ah, não tem a dói de mim, não sei o quê, ó. 3 a 1 pra ele, ó. 3 a 1 pra ele, ó. Ei, Vitor, agora vou pegar dessa camada do lado de cá. Vamos ver aqui, a gente vai. Aqui. Aqui não tem nada, ó. Esse caixinho aqui não tem nada. Vou pro de trás. Opa, tem alguma coisa aqui. Ah, isso aqui acho que nem conta. Glicose 50%. Tá, vou fazer pergunta da glicose, porque qual é a ação da glicose na célula? A glicose, o fígado libera ela pra corrente sanguínea e a glicose, ela vai pra dentro da célula, lá ela vai virar um piruvato, vai lá pra mitocôndria, acontece o ciclo de Krebs, ela vai gerar NADFAD e como consequência gera CO2 e água que volta pra corrente sanguínea e o oxigênio chega dentro da célula, encontra lá com o NADFAD que a célula produziu através da quebra da glicose e gira a energia ATP pra célula funcionar. Pronto, o dia que eu ficar doente, já tem quem me substituir aqui, ó. Cara, é isso, ó, o cara explicou o ciclo, eu sei que tá com dificuldade aí do ciclo do ácido cítrico, o cara acabou de explicar em poucos segundos aqui, ó. 4 a 1, Vitor, já tá, já tá em disparada. Ó, a gente tem dois videomakers aqui, a gente tem o Alan e a gente tem o Júnior. Pra vocês, quantas perguntas? Ó, já tá, foram 5 perguntas e ela acertou 4. Vai mais 5? O que vocês acham? Pode ser? Vamos ver, vamos ver. O Alan tá depositando crédito, hein? O Alan tá depositando crédito. O Alan é político, vai crescer o Alan, ele é político. Vamos lá então, vou pegar lá na ponta agora, vamos ver o que vem. Ah, essa é difícil, Vitor. Ah não, um ponto de graça pro Vitor, atropina, velho. A atropina, o que que acontece? A gente tem a via parassimpática, que libera a acetilcolina, e essa acetilcolina se liga nos receptores que a gente chama de receptores muscarínicos. A gente tem 5, e aí a acetilcolina vai fazer ação em cada um desses receptores. Ou seja, ela é um anticolinérgico, ela bloqueia a ação da acetilcolina, se ligar naquele receptor pra potencializar um efeito fisiológico que já tem lá. Por exemplo, coração, se a acetilcolina se liga no M2, faz bradicardia. A gente usa atropina pra bloquear ela. Sabe aquele aluno chato que você tenta dar uma aula top e o cara te responde, tipo, corta o seu barato da aula? O Vitor, tá vendo? Ó, 6 a 5, né? Foram 6 perguntas, 5 a 1. Vamos lá, mais uma. Deixa eu ver aqui. Dica, é uma coisa difícil, Vitor. Só caiu o outro ali e não sei. Ah, será? Se você estudou, você vai saber. Vamos ver. Prometazina, conhecida como Fenergan. Ele é um anti-instamínico muito utilizado na emergência pra poder ali quebrar muitas histaminas que o corpo libera. A via que libera instamina é a via da imunidade. Que, inclusive, a hidrocortisona bloqueia lá. Então, ou seja, se tiver tendo uma exacerbação de histamina pelo sistema imune, o Fenergan não faz esse bloqueio de histamina. Ele quebra que já existe. Então, ele é um anti-instamínico. É, sua mãe tinha razão, né? Você ficou muito tempo no quarto estudando, né? Bora lá, bora lá. Deixa eu pegar alguma coisa, deixa eu ver. Vou pegar no meio aqui. O que vai ter aqui no meio? Ó, esse aqui é um frasco ampoula. Bicarbonato de sódio, 8,4%. Bicarbonato de sódio é uma solução oposta, né? Por exemplo, se um paciente tem uma acidose metabólica ou respiratória, ele vai controver. Ou seja, se o corpo do paciente está em acidose, o bicarbonato vem e vai deixar o pH mais alcalino. E a gente vai usar ele na acidose expiratória ou acidose metabólica. Mas eu quero, né? Vamos por aqui. Falar o quê? Vou corrigir o quê? Ó, 7 a 1. Faltam duas perguntas. Olha lá, já tá ganho, né? Já ganhou. Então, poxa, mas vamos lá. Vamos ver aqui do outro lado aqui. De novo prometazina, então vou deixar fora, porque já falou. Isso é gostoso. Vamos ver, hein? A cetilcisteína. A cetilcisteína, ela atua muito na parte expiratória, fazendo broncodilatação, se ligue no receptor B2. E ela também é um antagonista de paracetamol. Então, na intoxicação por paracetamol, se usar a cetilcisteína como antagonista, não resolver ter que fazer hemodiagem de emergência. É, Alain, só tem mais um, hein? Porque tem umas 50 perguntas aqui, pra ver se... Eu achava algum medicamento aqui, né? Eu vou escolher esse último. Eu vou escolher o último. Porque eu tô pegando na sorte aqui, ele tá acertando todas. O primeiro ali que vacilou. Deixa eu ver. O que que... Deixa eu ver. O que que tem aqui? Será que eu posso brincar aqui com o Vitor? Ah, moleque! Acho... Acho... Acho que essa é nossa. Alain, acho que a gente vai ganhar essa do Vitor. Aí, tipo assim, tá 8 a 1, né? Foram 9 perguntas. Essa é a última. Então, essa aqui vale tudo? Vambora. Olha, ele tá querendo. Não, não vale tudo não. Vamos lá. Neo Stigmina. Aí, me pegou. Eu sabia. Eu sei que ele é um antagonista, mas me pegou esse. Esse eu vi poucas, muitas e poucas vezes, mas eu sei que ele é um antagonista. Agora, a farmacologia, o Eder ganhou, né? Yes! Não é possível que eu ia perder quase todos. Olha só. Aí, pouma só. Ó, o Neostigmina, ele tem uma ação, também a cetircolina. Ele é um anticolinérgico. Só que o que acontece? Qual que é a diferença dele pra atropina? A atropina é mais ligada à parte do muscarínico, e ele é pro nicotínico. Então, quando a gente fala de Neostigmina, a gente tem que pensar naquele paciente que usou roncurônio, o paciente que usou qualquer medicamento que seja repolarizante ou despolarizante, lá nos receptores nicotínicos. Então, aqueles medicamentos que a gente utiliza para bloqueador neuromuscular. Então, entre aspas, de forma bem resumida aqui pra todo mundo, ele é um antagonista de bloqueador neuromuscular. Ah, show. Eu vi, mas faz muito tempo, então eu não lembrava. Mas, ó. Ó, galera, eu vou revisar isso aqui, eu prometo. Exercício de casa. Exercício de casa que o Pró pediu, e eu vou fazer a revisão, hein? Fazer a revisão. Cara, mas parabéns, cara. De 10, você acertou 8. E, claro, né? Ele tá caindo bem tranquilo, mas o Neostigmina, ele acaba pegando muita gente mesmo, né? Falei assim, vou ter que usar ele aqui, né? Como uma cartinha aqui no final aqui, mas é isso. Obrigadão, Vitor. Era só mesmo pra mostrar. Tá vendo, gente? Ó, ele é técnico de enfermagem, antes que você ache que ele é enfermeiro, né? Você vai achar que você é enfermeiro e tal. Ele é técnico de enfermagem, e ele fez o curso de administração de medicamentos. Olha só, tanto que eu fico orgulhoso de saber que ele domina esses medicamentos. Beleza? Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Vitor. Valeu.